Glória a Deus Preciso de paz 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 Paz como o mel Que vem lá do céu pra mim Sobra teu vento Dentro do vale Os rios Sobra teu vento Dentro do vale Os rios Correrão Me saudarão Agora A glória a Deus Que a força Do peito de Deus A sobra Me faz Me faz ser igual Ao Criador Jesus 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 A glória a Deus A glória a Deus Do peito de Deus Vencedor Me faz ser igual Ao Criador Ao Criador E faz A glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus